E o fim de semana foi de alta velocidade no autódromo de Interlagos. A Stock Series e a Copa HB20 conheceram os campeões da temporada de 2022. Interlagos foi palco da oitava e última corrida na temporada da Stock Series, a divisão de acesso à Stock Car. Vitor Batista se consagrou campeão com a vitória conquistada na última volta depois de uma disputa apertada contra o piloto Zezinho Mugiati. Lucas Kohl completou o pódio. Com o sexto triunfo da temporada, Vitor chegou a 354 pontos, 18 a mais que o vice-campeão Zezinho Mugiati. Arthur Leist terminou em terceiro. Teve campeão também na categoria Pro, Super e Elite da Copa HB20. Os irmãos Léo e Rafa Reis duelaram pelo título da Pro. Ao final da bandeirada, Léo Reis venceu e conquistou o troféu. Rafa e Bruno Testa completaram o pódio. Na Super, a dupla Agostinho e Vitor Ardito venceram, seguidos por João Pedro Bertoluzzi e Thiago Santana. Na categoria Elite, Hernánio Kahn ficou em primeiro. Marcos Índio foi o segundo. E o terceiro lugar ficou com o campeão da temporada, Leonardo Rufino. Música Música